Música Oi, oi gente! Eu sei que tá de noite, então a gente tem que falar Baixinho Mas enfim, olha Olha, eu tô tentando falar um pouco mais alto Porque realmente está de uma trocada Eu fiz o que? Eu fiquei aqui, ó Acordada E mostraria que horas são Sendo que eu Eu, Mayara Queimei o display do meu celular Eu resolvi fazer o peda E abriu eu não fiz Porque eu fiquei meio doente Abriu eu não fiz Porque eu fiquei meio doente Aí não deu pra eu fazer o início, né? Então fica meio Mas agosto está aqui Vendo maravilhoso E eu já estou preparando todos os vídeos Eu já tenho todos os dias preparados Quais são os vídeos, sabe pra fazer Eu anotei tudo no computador, né? Então, meu celular não levo, né? O celular não levo Então eu anotei no computador E daí o que a gente vai fazer? E vai gravar! Hoje nem é dia primeiro Hoje já é dia 28 Agora 29 Porque eu estou de madrugada Mas eu tenho que postar dia 1 Dia 1 Porque Eu não sei se eu for um aumento de baixo Caso eu esteja for um aumento de baixo O aumento da edição É tudo aquele Mas enfim Hoje eu vim falar pra vocês O que fazer na madrugada Provavelmente você procurou isso na internet Tipo assim Meu Deus, eu estou acordada na madrugada E vou fazer Vou procurar o que fazer na madrugada Vamos parar de enrolar aqui Vamos parar? Vamos! Então vamos parar de enrolar aqui E come on! We have made coisa in the middle Primeira coisa que praticamente todo mundo faz Quando acorda na madrugada Mexer no celular Mexer na internet Mexer no computador Mexer nessas coisas Porque Se eu não tenho nada pra fazer E aí Você vai no Instagram Facebook Twitter Whatsapp Messenger Porque você quer que as pessoas Estejam acordadas na hora que você está Você quer chamar a pessoa no Whatsapp Você marca ela no Facebook Em todas as publicações Você marca ela no Twitter Você chama ela no Messenger E aí você Quer que ela seja obrigada a te responder Porque ela tem que estar acordada de madrugada A segunda coisa é comer Normalmente você acorda já com fome Então tu fica Jesus Cristo Estou morrendo de fome Desce Ou se não é comer Você vai fazer o que? Você vai no banheiro Porque Ou você acorda com fome Ou você acorda com vontade de um banheiro Ou você acorda com os dois Com fome e com vontade de um banheiro Então Ferrou Vamos correr A primeira receita É a panqueca de banana Eu vi ela no canal da Marcela Laoz Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo Então eu resolvi mostrar, né? Do meu jeito Mas também tem o jeito dela Foi como eu vi Então eu não vou fazer exatamente como ela faz Porque ela bota açúcar mascavo Mas eu vou fazer uma coisa parecida Mas vai dar o mesmo Então os ingredientes são Duas bananas Duas xícaras de farinha de trigo Três ovos Uma xícara e meia de leite Sim, isso é leite Tá meio assim porque ele é leite em pó Duas colheres de sopa de manteiga Uma colher de sobremesa de fermento A primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser abrir a banana E amassar ela Até que ela fique com uma textura meio Grossa, sabe? Ela vai amassar somente isso Só precisa amassar ela E assim ficou a textura da banana Agora a gente joga tudo no licificador Lembra que se você mora assim numa casa dos andares Onde não escuta muito barulho É melhor ainda porque As pessoas não vão precisar acordar com o barulho do licificador Melhor coisa é E aí E aí E aí E aí Gente, eu acho que já tá bom, tá? Já bati bastante e agora a gente vai levar pro fogo. É uma espalhada, né? Vamos jogar. Cuidado. Vou jogar mais um pouco mais. Vou, gente, vou. Só essa aqui tá ótima. Ai, ficou muito linda essa panqueca, gente. Eu amei. Essa hora, quando a gente cozinha bem, a gente vai... Ai, meu Deus! Nunca vai largar isso. Vou virar cozinheira. Eita! Vamos com calma. Gente, eu coloquei umas bananas em volta e dentro daqui. De cada um eu botei banana pra ficar mais gostoso. E agora eu vou jogar um pouco desse caldo de chocolate, né? Mas isso aí tudo é um pouco dessa calça de chocolate. Mas isso é um pouco opcional, então faz o que você quiser. Tcharam! Aí está o primeiro prato. Baquecas de banana. E eu não sei se a iluminação tá muito boa, então agora vamos fazer mágica. Tcharam! Maiara mágica. Quarta coisa que você pode fazer de madrugada é se maquiar. Pra garota, né? Pra garoto eu não sei. Se você for garoto e tá assistindo isso, vamos pensar aqui na quarta coisa que você pode fazer. Vai jogar LOL. Mentira, gente. Mas se você quiser joga, vai na festa. Junto com a quarta e a quinta coisa ao mesmo tempo, né? Pro menino ver outra coisa. Assistir televisão. Vai assistir um pouco de televisão. Um pouco trancolando, bem baixinho. Porque aí não acorda ninguém da casa. Mas daí você já tá trancos. Ouvir música. Por quê? Você bota um baixo e o sol tá você ouvindo. Ninguém tá ouvindo, então. Você vai ficar, amor, você vai pensar e vai acabar dormindo, caindo no sono. Ouvir música. Uma razão fica 동íadas sobre a sua parte grave. Eu vou動 foielle, vai buscar um bottle. Uma razão para ir novos mais dynasty. Ninguém tá te suspicious. Tire uma razão para ir novos mais tra我在 X. Uma razão para ir novos mais smartphones. É arrumar o seu lado de roupa Porque normalmente Tá bagunçado Se não tiver bagunçado Você tenta fazer outra coisa que eu falei Então, querido, calma Se você for carota, né? Pintar as unhas Cara, quantas vezes eu já fui Pra pintar a unha de madrugada Porque eu não sabia nada pra fazer E se você for garota, sei lá, corta Porque unha é grande, né? Lixe porque normalmente A sua unha tá ruída Caso não rua Parabéns, você é um ótimo garoto Você não roi unha Se você roi, você lixa ela Porque daí o conhecimento dela é mais saudável Você para de roer Né? Agora a próxima coisa que você pode fazer Também É anotar vídeo Se você for blogueira, blogueira Se você for blogueira, né? Você anota vídeo Próximos vídeos que você pode fazer E se você for blogueira Você pode anotar próximos tópicos Que você pode falar no blog Então é uma coisa muito legal Mas normalmente as pessoas optam Por ficar na internet, né? Outra coisa que eu também já fiz muito foi Ficar na internet Assistindo o YouTube O YouTube tem muitas Tipo, muitos vídeos São longos, curtos E ainda mais, tipo Diante de escola Quando você acorda De madrugada É uma bosta Eu acho uma bosta Eu ficava, tipo Eu estava 3 horas da manhã Eu ficava até 5 horas Vendo vídeo Ou fazendo qualquer outra dessas coisas Porque daí Dava 5 horas Eu já preparava a minha roupa Eu arrumava a minha roupa Eu passava ela Eu já pedia Tomava um banho, né? Fazia tudo o que eu tinha que fazer Bem calmamente Bem lendo Porque dá pra aproveitar assim Na vida Aí eu já preparava um lanche mais saudável Porque normalmente você toma uma coisa Corre, vai Escola Então eu já preparava tudo o melhor Que daí dava Dá uma curtinha O dia, né? Foi uma cara de sono Mentira, já nem estava mais Porque você já fez tanta coisa Então não dá nem mais cara de sono Mas daí você já pode fazer muita coisa Você já acorda mais exposto Você já está acordado, né? Você já está acordado Então você já está disposto A fazer muita coisa Então daí Eu já arrumava muita coisa Caso era de férias Eu só ficava acordada Até da hora Que eu queria dormir Normalmente eu ia dormir Depois que eu estava bem cansada De fazer as coisas Eu estava fazendo uma análise Eu já fazia assim Então, gente Foi isso Espero que eu tenha ajudado vocês Caso você está aí de madrugada E não sabe o que fazer Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado também Você que me acompanha há pouco tempo Há pouco Há muito Há mais ou menos Espero que vocês tenham gostado Não esqueça que amanhã tem vídeo novo Tem veda Tem todo Eu não sei dizer o horário certinho Caso eu já saiba Eu já falo para vocês Nas redes sociais Que são essas daqui Um beijão Um beijão para todos vocês Para você que é novo Para você que é velho Para você que está aqui Só por uma vez na vida Não gostou de mim Um beijão para você também Se você não gostou de mim Se você gostou de mim também Um beijão para você Se você me odeia Um outro beijo Para você também Querido Se vocês gostaram Clique bastante no gostei Se você não gostou Pode clicar no gostei Porque só vai falar Se vocês gostaram ou não Então não vai mudar nada Classicamente nada Na minha vida Praticamente Tá? Não estou falando que não vai mudar Comenta aqui embaixo Outra coisa que você faz na madrugada Que eu esqueci de mencionar E é isso Um beijão para todos vocês E é isso Um beijão E é isso Bye Até amanhã Ou não Duas xícaras de... Não É Eu acho que não É